Música Ontem você viu aqui no Gazeta Alerta Mais um sorteio da promoção Mano de gol do supermercado Spagfork E hoje Cosmetics E logo após o programa Nossa equipe acompanhou A entrega do gol zero Quilômetro ao ganhador Olha só Que bacana hein Que bacana Vamos ver então a reportagem de Gislaine Vidal Imagens hoje Edivaldo Souza nós acompanhamos agora A entrega do penúltimo carro Da promoção ano de gol Da Hoje Cosmetics E do supermercado Spagfork A Adriana acaba de cumprimentar O ganhador, o seu Iamar Gomes E também a esposa Josefa Antônio Que também está compartilhando Dessa alegria Josefa, como vocês receberam essa notícia Do penúltimo carro dessa promoção Olha, foi muito emocionante Porque ontem à noite ele disse Amanhã eu vou pegar meu carro Eu digo esquece que 10 de janeiro Tu não ganha mesmo Não vai ganhar mesmo E quando a gente recebeu a notícia Pela televisão Eu quase que caio pra trás Conseguiu acreditar ou ficou em dúvida? Não, agora eu acreditei Bacana, e você Iamar? Eu estava conversando aqui com a sua esposa Parece que vocês não quitaram o veículo que vocês conquistaram E esse carro vem em boa hora Esse carro vem em boa hora, realmente É porque eu sempre tentava na sorte Mas eu vou acreditar na sorte Até confiei na sorte Você comprou onde e quando que foi que você colocou o cupom lá na urna? Coloquei esse cupom ontem e ontem Antes de ontem colocou o cupom? Antes de ontem Foi E ele era antigo, fazia dias que ele estava preenchido E dentro do carro ninguém colocava Aí quando foi ontem, dia 28, ele disse Eu vou colocar porque eu vou ganhar Aí ontem à noite ele disse Eu vou buscar meu carro amanhã E Iamar, onde você comprou? Lá no Pag Pogo Na onde? No Pag Pogo Do Manoel Julião Sempre compra no Pag Pogo? Sempre Ele compra lá Sempre compra lá Me diz uma coisa Você se considera um homem de sorte Já ganhou em outros sorteios Ou é a primeira vez? É a primeira vez O prêmio grande é a primeira vez Agora é bingo de galinha Já ganhei várias vezes Outras coisas Mas nunca tinha ganhado um prêmio tão grande Tão valioso Bem, o Edson está chegando aqui Edson, é também alegria para vocês Entregarem prêmios Ver famílias assim sorrindo Como a família do seu Iamar Pois é, o seu Iamar aqui Como é que pode ver? Está muito feliz A gente também É vindo aqui entregar esse prêmio para ele Ele acreditou Participou e ganhou Olha só que bacana, né? Muito bem Adriana, foi no Pag Pogo Que ele ganhou esse prêmio Privilégio também para vocês, né? Pag Pogo do Manoel Julião E a gente vê que a promoção Atinge barreiras muito mais longas, né? Entregamos um carro no Quinari Agora estamos aqui perto do Bujoari já, né? Do outro lado da cidade Entregando aí mais um Realizando mais um sonho aí Para vocês Muito bem A gente conversava aqui com a esposa do seu Iamar Um pouco antes dele chegar E eles moram nessa área rural aqui Muito próximo de Rio Branco Como disse a Adriana Também próximo a Bujari E ele tinha vários planos Inclusive De terminar a casa Que ele acabou de iniciar a construção Fazer alguns reparos E também De quitar o veículo Que ele adquiriu há pouco tempo Essa promoção Que vem aí trazendo muita alegria E aí concretizando muitos sonhos A promoção ano de gol E lembrando que o último sorteio Será o sorteio do carro do Réveillon Adriana, tem mais um carro ainda Então tem chance De repente a pessoa começar 2011 Com um carro novo Dia 3 de janeiro Nós vamos ter Vai ser até depois do Réveillon Nós vamos comemorar com o carro branco O carro da paz O carro que vai realmente Fechar a promoção com chave de ouro E você que está aí Não perca Que até o dia Antes Até sábado Mesmo domingo Nós estamos recebendo os cupons Para segunda-feira Dia 3 de janeiro A gente está aí na sua casa Com um novo gol Muito bem, Gislaine Vidal Para o Gazeta Alerta Legenda Adriana Zanotto